O acidente aconteceu da BR-010, a 13 quilômetros de Carolina, sentido estreito. Foi próximo ao povoado Canto Grande, onde o acidente foi registrado na noite deste último domingo. Um homem faleceu depois de sofrer uma colisão com uma caminhonete modelo Ford Ranger. Segundo informações, a vítima estava montada em um cavalo, conversando na beira da pista com um amigo, quando o cavalo teria se espantado, derrubando o rapaz no meio da pista. No momento, passava a caminhonete e acabou atropelando o vaqueiro identificado como Fábio Luz. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu. O corpo do homem foi levado para o Hospital Municipal de Carolina. O cavalo também não resistiu ao impacto sofrido com o veículo e faleceu.